Alegre Aécio, vice-diretor da ABC há muito tempo, contribuinte há muitos, muitos anos e o Manu que infelizmente não está aqui, ele está participando do colégio eleitoral lá no Conselho Federal de Medicina Veterinária, portanto não pôde estar conosco hoje aqui e agradecer muito também aos nossos diretores estaduais, que eu gostaria de nominar rapidamente porque são colegas, alguns estão aqui, outros não, mas que deram uma colaboração muito importante para que essa gestão pudesse estar chegando ao fim nesse momento. Então, o Acre, o Luiz Carlos, Januário da Silva, Alagoas, o Doutor de Val, no Amazonas, o Fábio Rolder, no Amapá, o Walter Nani, na Bahia, o Ronaldo Lázio Oliveira, no Ceará, o João Paulo, no Distrito Federal, o Cássio, no Distrito Santo, o Gersinho, em Goiás, o Bruno Mariano, no Maranhão, o Daniel, em Minas Gerais, o Adalto, no Mato Grosso do Sul, o Rui, no Mato Grosso, a Janaína, no Pará, o Guilherme, que aqui está, na Paraíba, o Wendel, que está conosco também, no Pernambuco, o Benoni, no Piauí, o Estácio, no Paraná, o Luiz Alexandre, que também está conosco, no Rio de Janeiro, o Antônio Assis, no Rio Grande do Norte, o Genilto, em Comprano a Bíblia, em Guadrana Juliana, no Rio Grande do Sul da Brás, em Santa Catarina Padilha, em Sergipe e o Cláudio, em São Paulo do Celso, em Torantins, na Quênia, e também agradecer imensamente aos nossos conselheiros, Walter Rota, o Benoni, o Marinaldo, o Marcos Tragi, a Marília Padilha e a Angélica, que estiveram conosco também durante essa gestão, agradeço imensamente todo o trabalho que foi realizado, dizer que não fizemos tudo o que gostaríamos de ter feito, fizemos todo o esforço para realizar o que foi possível, dentro dos recursos que tivemos e das condições de trabalho que fizemos. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Wesley e a Ana Cláudia, e depois faremos, então, a transição para a nova diretoria. Bom, eu queria agradecer a todos pela confiança me depositada nesses anos, todos que fui vice-presidente, já foram três, dois com volta, um com a Célia e um com o nosso colega de São Paulo, quatro mandatos, então, acho que está mais do que na hora de passar o bastão, né? Então, Jorge Corrêa, né, tive um mandato com o Jorge Corrêa, então, Cássio, que é o nosso futuro vice-presidente, quer desejar à nova equipe que assume a diretoria toda a sorte do mundo, para que a gente possa mudar realmente, trazer novas ideias, motivar as pessoas a estarem mais presentes, mais participativas nas discussões da zootecnia, porque só assim a gente vai fazer com que amanhã sejamos muito mais respeitados do que somos hoje, e que sejamos também muito mais unidos do que somos hoje. Acho que a zootecnia já avançou muito, a gente já teve prova disso daqui, o Guilherme já falou várias vezes disso, a gente está vendo isso todos os dias, a zootecnia hoje é uma realidade, mas ela pode ser muito mais do que isso, desde que estejamos partidos e trabalhando em prol da zootecnia, que para mim, eu só vou parar de fazer isso e não tenho que morrer, porque está em mim, não adianta, eu vou continuar trabalhando, porque eu puder contribuir para o fortalecimento da zootecnia, independente de querer menosprezar as demais profissões, muito pelo contrário, a gente sempre defende a ideia de que as profissões das ciências agrárias, elas são co-irmãs e deveriam trabalhar em manadas, juntas, para o fortalecimento cada vez mais do agronegócio brasileiro, e a gente gostaria muito de que no futuro, próximo, a gente tivesse gestores que pensassem também assim, que não pudessem estar denegrindo ou diminuindo as profissões, porque nós temos legislações que são maiores, são leis que regulamentam as atividades profissionais, e isso precisa ser respeitado, a gente gostaria muito no futuro de nós, contando muito com o senhor aqui no Rio Grande do Sul, já demonstrou que é um parceiro nosso, que vai continuar sendo parceiro, para a gente inovar, criar as câmaras setoriais, deixar as câmaras de exoprimiais, as câmaras de veterinária, para que elas escutam os problemas e tragam para as gestões, porque é triste a gente ver os conselhos trabalhando em termos de resolução, e mais triste ainda é a gente ver um conselho que tem um anual de normas de responsabilidade técnica, independente um do outro, que é pior, gestores de conselhos que falam isso aqui no meu estado eu não aceito, então não dá para a gente conviver com isso, e a Pretação Tecnologia avançou, e nós precisamos de padronizar os normais de responsabilidade técnica no Brasil inteiro, eles não podem diminuir o que dá na lei, a lei é maior do que todo e qualquer processo, então não dá só por lei, e a gente precisa de avançar nessas discussões, para parar de ficar essas picuinhas, de profissões que não é desnecessário, não precisamos disso, quem for competente que vá para o campo, mostrar o seu trabalho, que vá para as universidades mostrar o seu trabalho, e quem for melhor, quem com certeza vai ocupar seu espaço. Então obrigado a todos aí pelo apoio de sempre, pela parceria de sempre, acho que algumas evoluções, se não foram muito mais, foram porque não são fáceis, e dá os três para vocês, investidores de política não são simples, são complicados mesmo, nós temos as forças contrárias, existem e é preciso ter estratégia, é preciso trabalhar junto, muito fortes, para podermos avançar cada vez mais, em prol do nosso fortalecimento, reconhecimento, acho que reconhecido a gente já tem, a sociedade brasileira já reconhece, o que é a dor de dinheiro, faz a obra de dinheiro ao mundo, a dor de dinheiro está inserida, no contexto do dia a hoje, da produção agropecuária, e não tem volta, e vai depender da gente, ser mais forte do que estamos hoje. Obrigado, e logo de diante. Foram três anos de aprendizado, de dedicação, uma equipe torna, uma série, uma turma, um médium, que eu tive um grande prazer de trabalhar durante esses três anos. Eu vejo que nós crescemos, sim, durante esse cliente, crescemos como uma entidade, com uma vez e fixamos a marca, vamos dizer assim, como eu disse na apresentação, na apresentação de contas, a rede social, ela teve um, ela foi muito valorizada, acho que teve um destaque muito grande, e nós somos mais conhecidos, tenho certeza disso. A revista Exotemia Brasileira, que nasceu esse ano, ela continua, porque foi um projeto muito interessante, que tem um grande objetivo, a valorização da exotemia e dos exotemistas. Como disse a Célia, talvez a gente não tenha conseguido fazer tudo o que, há três anos atrás, nós imaginávamos que fosse possível, mas, sem dúvida, nós fizemos o nosso melhor. Eu tenho certeza disso, que nós fizemos aquilo que foi possível dentro das nossas limitações financeiras, das limitações de tempo e de capacidade. Então, eu estou me sentindo assim, muito feliz, muito realizada, satisfeita, por ter contribuído durante esses três anos, com o crescimento da exotemia brasileira. Ou seja, nós estamos escrevendo a história da exotemia. E, como eu disse, quando eu comecei, que tudo que eu tenho, e tudo que eu sou hoje, inclusive no live dos meus filhos, eu levo a exotemia. E que o que a gente faz pela exotemia é apenas uma parcela do que a exotemia já contribuiu com a nossa vida. E eu digo que eu vou ter sempre, então, uma dívida. Eu acho que eu já trabalhei, foram três anos na frente da CNES e três anos agora na ABC, mas a minha dívida com a exotemia ainda eu não paguei. porque ela tem dado para mim muitas alegrias. E, se viver me permite, eu gostaria de, já que eu sou portadora do curso de exotemia no Oeste, e eu recebi essa semana duas grandes alegrias. Nós tiramos quatro estrelas no dia do estudante, que, como eu disse para o Celso, já é mais uma semente, já é reflexo, tenho certeza, do Zotec. E hoje, pela manhã, eu recebi também a notícia que nós tiveramos a nota 5 da NAD, a nota máxima da NAD. Então, eu digo que a Zotecnia continua me dando muitas alegrias. Muito obrigada. Nós temos agora a transição, né, para a próxima diretoria. Eu queria aproveitar para chamar aqui os componentes que vão assinar o termo de posse. Então, o professor Marinaldo como novo presidente da Associação Brasileira de Zotecnistas, o professor Cássio, por favor, Cássio José da Silva como vice-presidente da ABZ, o professor Gessi Alves de Almeida Jr., como tesoureiro novo da ABZ, e a professora Sandra Galveiro, secretária da ABZ. Então, gostaria de solicitar a assinatura dos membros. Antes disso, vamos fazer a entrega simbolicamente da bandeira da Associação Brasileira para vocês. Ok, filmado. Eu não estou fotografando, estou filmando. Feito. Muito obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Termo de posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação Brasileira dos Tecnistas. Conforme o fórum de rejeito o estatuto da Associação Brasileira dos Tecnistas e previsto o edital de convocação do 48º Fórum Nacional de Entidades dos Tecnistas, realizou-se no dia 1 de setembro de 2017, às 16 horas, um pouco mais, no auditório da Federação dos clubes de integração e drogas de experiências FederaCity, no Parque das Condições da Sul e Brasil, na cidade de Estreio, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidência da Associação Brasileira dos Tecnistas e da Associação Brasileira dos Tecnistas, a cerimônia de posse da nova diretriz executiva e do Conselho Fiscal da Associação Brasileira dos Tecnistas, para o período de 1º de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2020, constituída pelos seguintes membros. Diretoria Executiva, Presidente Maior de Pernambuco I, Vice-Presidente Castro José da Silva, Secretária-Geral Sandra Calmeiro, Tesouro de Recílio Álvaro de Almeida Júnior e Conselho Fiscal-Titular, Ézio Gomes Mota, Guilherme Linsen e Paulo Roberto Nogarro do Álvaro. Conselho Fiscal-Sublante, Zabrita Augusto, Henrique Luiz Tavares e Luiz José Linho Nero. Observe-se, entretanto, que o Conselheiro Henrique Luiz Tavares toma posse por procuração registrada em cartório, cedida ao associado ao levado de viveiro que o representou. O Presidente Terro de Pós segue assinado pela Presidência da Cerimônia e eu peço a professora Sérgio para que possa vir assinar e pelos respectivos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que ora são impostados. Eu peço a professora Sérgio que possa vir assinar o Terro de Pós como Presidente da Cerimônia de Transição e, em seguida, faço os demais ritos desse processo de transição. Obrigado, professor Sérgio. Eu só adeto aos ritos e aos simbolismos. Se eles não existem, nós precisamos criar para valorizar os momentos importantes da história e o processo de construção. Então, por isso que tem todo esse ritório, eu quero convidar o professor Carlos José da Silva como Vice-Presidente da Associação Brasileira de Zotecnistas, para receber a sua portaria de nomeação como Vice-Presidente da Associação Brasileira de Zotecnistas. Quero convidar a secretária-geral Sandra Galveiro para, igualmente, ser empossada na condição de Presidente de Secretária-Geral da Associação Brasileira de Zotecnistas. Finalmente, direcionar o Jameiro Júnior como tesoureiro para receber a sua portaria. Feito isso, eu quero convidar os membros do Conselho Fiscal, titulares suplentes, para, igualmente, serem nomeados e receberem a sua portaria. Como o Conselho Fiscal é um antropopósito, efetivamente, eu gostaria que os membros do Conselho Fiscal, titulares suplentes, pudesse, primeiro, assinar o termo de posse e, na sequência, eu faço a entrega da portaria de nomeação. Então, para isso, eu quero convidar o Jutecnista Alenso Alonso Mota para assumir a sua condição de Conselheiro Fiscal da Associação Brasileira de Zotecnistas. Obrigado. Da mesma forma, eu convido o Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Zotecnistas, Guilherme Linsen, para, da mesma forma, assinar o seu termo de posse e, igualmente, receber a sua portaria. Convido o professor Paulo Roberto, no lugar namorado, para, igualmente, ser impulsado, com o Conselheiro Estituário e receber a sua portaria. Convido a amiga Albozo para, igualmente, tomar posse na sua comissão de conceito. O Henrique, ele não pôde vir, mas registrou a procuração de meu nome para que pudesse tomar posse, e depois nós vamos fazer o encaramento da portaria dele, de toda sorte, eu vou fazer a assinatura para ele, mas posso fazer isso depois, não há prejuízo, há o nosso quinto simbólico de tanto de imposto do Conselho Fiscal. Por fim, eu convico ele, José Lima Mera, para receber, para assinar o termo de posse e da mesma forma receber a sua portaria. Pois bem, só um aviso para vocês, é o primeiro almoço para vocês guardarem. Eu vou abrir o espaço, a palavra, conceder a palavra aos membros da nossa diretoria, para aqueles que quiserem fazer uso, especialmente da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, que eles se sentirem à vontade. Mas, antes de dar continuidade às nossas primeiras colocações, eu abro, então, conceder a palavra aos meus colegas para que possam fazer uso da palavra. Eu queria, inicialmente, agradecer ao Arnaldo aqui, hoje, nesse momento pós, pelo convite, pela parceria, nós temos uma sintonia de diálogo, de longa data, e a gente, o nosso associado caminha numa linha parecida, e acho que é por isso que nós temos um perfil que pode promover ganhos para a Associação Brasileira de Odequimistas. Segundo, eu queria dizer especificamente para o Ezio, meu amigo Ezio, que ele é o grande estímulo para que eu possa estar aqui hoje, a partir do momento que eu comecei a conviver com o Ezio em Brasília, a minha vontade de contribuir mais efetivamente pela ABZ aumentou muito, tá? Então, eu queria só dizer publicamente a importância que ele tem para que eu esteja aqui hoje assumindo o lugar que ele assumiu por tantos anos, pegando como exemplo as contribuições que ele deu por tantos anos e dizer que ele é realmente um exemplo para mim, aqui, na diretoria da ABZ. Segundo, gostaria de colocar uma questão que eu acho que é fundamental para a Associação Brasileira de Odequimistas, é que é uma outra entidade que ela é importante para nós, tá? Nós discutimos algumas questões da reunião conjunto, eu sei que é um momento de comemoração, mas eu acho que esse momento é importante eu relatar isso aqui. Nós temos a Sociedade Brasileira de Odequimia, que é uma entidade que leva a Odequimia no nome, tá? Eu já declarei outras vezes que eu acho que a SBZ deveria ser dos Odequimistas. Então, situações como essa de trazer a Sociedade Brasileira de Odequimia para nós, ela tem um ganho inestimável, tá? Porque ela é uma sociedade legítima e que é assediada por outras profissões. Então, eu acho que o nosso ganho pode ser muito grande, tá? Essa é uma das ações que nós vamos trabalhar durante a nossa gestão. Eu quero dizer também que, durante o tempo que eu permaneci como vice-presidente da Sociedade Brasileira dos Odequimistas, eu vou me dedicar com todo afinco, com todas as minhas forças, tá? Pra promover os Odequimistas e lutar pelo nosso poder e exercício pleno da nossa profissão. As ações em Brasília são fundamentais pro sucesso dos nossos trabalhos. Nós temos várias estratégias traçadas e nós vamos ter outras oportunidades pra colocar isso com vocês com mais calma. Acho que agora o momento é de celebração, de alegria, né? Por reconhecer essa nossa posição aqui como vice-presidente, tá? E externar pra vocês a nossa disposição pra trabalhar. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz por esse momento, por fazer parte dessa gestão. Também agradecer ao Marinaldo e a todos, né? Pela confiança. E dizer que eu pretendo trabalhar de forma unida e esperançosa, junto com os colegas, pra que a gente possa alcançar resultados brilhantes pela Zotecnia. Sucesso a todos nós. Muito obrigada. Boa tarde. Eu também gostaria de agradecer ao Marinaldo pelo convite de poder compor essa gestão. Fico muito honrado pelo convite de poder fazer parte de uma diretoria executiva da BZ. E eu gostaria de dizer também que o nosso compromisso é o compromisso de continuarmos carregando as causas da Zotecnia. E eu creio que as gestões, os amigos, os colegas que nos antecederam, eles tiveram avanços, conquistas, e a gente se empenha e assume agora o compromisso de alcançar novos patamares, novas conquistas e novos avanços, com adequações que são necessárias, mas sempre reconhecendo que tudo aquilo que a gente, porventura, vier a fazer, deve-se reconhecer que só estamos fazendo porque alguém já fez algo prévio antes. Então, nós temos um profundo reconhecimento para todos os colegas que estão nessa causa Zotécnica, como o Ezio há muitos anos, e ainda continua aqui nos apoiando, e os demais colegas que eu sei que estarão conosco, e a gente sabe que a gente forma uma grande família da Zotecnia brasileira, e eu creio que a gente vai poder vivenciar momentos melhores porque os tempos passam, as coisas mudam e as conquistas virão. Nós estamos nos empenhando com isso, todos vocês, todos nós, e a gente espera estar à altura da responsabilidade que a gente está assumindo hoje, e a gente prosseguir com esse processo de, vamos dizer, avanços de conquistas dentro da Associação Brasileira dos Zotecnistas. Então, a gente agradece e espero estar junto com vocês durante esses próximos três anos, carregando essa bandeira da Zotecnia brasileira. Muito obrigado. Bom, eu não ia falar, mas eu queria agradecer as palavras do Cássio, do Gersirio, de todos, porque na verdade é o seguinte, eu estou na mesma linha que já falaram alguns aqui. Tudo que eu sou, como profissional, meu Deus, a Zotecnia, primeiro a minha FASU, lá na Juliana e Casenrique, que me orientou para ser um profissional, graças a Deus, bem sucedido. A FASU é a minha base, a minha orientação, é de onde eu vim. Depois, o aprendizado de muitos colegas que foram guerreiros nesse processo todo, Walter Mota, Séria, Celso, Benoli, Batata, todos, vou citar nome, que são muitos colegas que já se envolveram de todas as maneiras para que nós pudéssemos mudar um pouco o tratamento que muitas vezes profissionais e gestores trazem para a Zotecnia. Acho que isso é fundamental. Eu vejo lá no passado os nossos amigos que passaram para vencer essa etapa de iniciar o curso de Zotecnia. Então, é com muito prazer que eu sempre fiz tudo até hoje, nunca repetindo, nunca no sentido de menosprezar nenhuma profissão, sempre trabalhando para que nós pudéssemos estar juntos. E eu acho que esse é o caminho para a gente poder ser realmente reconhecido e tratar das coisas comuns. Então, eu fui convidado para continuar como conselheiro fiscal, porque eu aceitei, porque na verdade eu não vou deixar disso. Eu vou continuar trabalhando, dedicando parte do meu tempo, até significativo, para que a Zotecnia possa ser melhor reconhecida e ser realmente contributiva para que o Brasil mude o agronegócio brasileiro. Hoje, é muito relevante e a gente precisa avançar juntos com as demais profissões nesse processo. Muito obrigado a todos pelo convite, Marinaldo, e estou disposto a dar continuidade no meu trabalho de todos esses tempos. Primeiro, obrigado Marinaldo e a todos os colegas pela confiança depositada. No meu tempo de diretor acadêmico de Zotecnia em Santa Maria, eu lembro que quando eu te convidava, alguns Zotecnia da palestra, eu tinha uma vontade imensa de conhecer um Zotecnista mais velho do que eu sempre, mais velho que a nossa turma de Santa Maria, eram poucos. E quando a gente chega agora junto às turmas lá em Belém, em Paralpé, mas eu acho que ele deve estar bem feliz, ele é um bem mais velho que eles. E eu, quando os colegas estavam falando aqui, eu sempre vejo, quando a gente consegue ver agora filhos de Zotecnista, sendo Zotecnista, não sei se tem netos. Eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu sou bisneto de Zotecnista. Quando a CIS Brasil precisou fazer no Castelo Perto de Altas, foi buscar na França o Zotecnista, no Liceu de Nyon, eu tenho o privilégio de ser o mesmo nome, Guilherme Mince, e hoje, lá na Universidade, a pista de julgamento lá em Pelotas, e o grande teorônio de Guilherme Mince. Então, eu tenho mais do que nunca que ter orgulho da Zotecnia, de ter na nossa raiz. Essa história toda, doutor Arir, doutor Mariamito Villela, a história da CIS Brasil, eles conhecem muito bem, e sabem o que significa nessas raiz. O outro fato que eu quero só deixar registrado, de agradecimentos, é que, por primeira vez na BZ, nós temos um Zotecnista do Bioma da Amazônia. E por nós trabalhar lá em Belém do Pará, eu tenho certeza, e quero dizer para os senhores, que nós temos muitos outros Zotecnistas trabalhando na Amazônia, que devem estar junto à nossa BZ, e a gente vai tentar aproximar eles. A Amazônia é um grande trabalho para a nossa BZ chegar mais perto e trabalhar hoje numa produção animal. Obrigado. Inicialmente, quero agradecer o convite e dizer por que eu acertei o convite para participar do Conselho Fiscal, que tem mais ou menos o mesmo sentido do que falou o Edson. Mesmo que eu não aceitasse participar do Conselho Construtivo, eu estaria envolvido da mesma forma como sempre estive. sempre, não, muito no início da minha carreira profissional, como Zotecnista, e também quero enfatizar que devo tudo que sou, que tenho na Zotecnia também, e aos meus mestres do passado, eu sempre achei que um profissional, ser um bom profissional, ele tinha que ter duas coisas, uma ser uma pessoa correta, decente, e a outra é conhecimento técnico. Eu procurei tentar a minha vida inteira dentro das instituições que ensinam com esse objetivo, pensando em ser, além de um professor que leva técnicas, Zotecnia, meu caso, o desenvolvimento genético animal, tentar mostrar para aqueles jovens que estão ali na nossa frente, e a gente precisa ser íntegro. Independente mesmo do quanto saiba seu bom de vista técnico, nós temos que ter integridade. Se a gente não tiver integridade, não adianta a gente ser o melhor técnico, porque existe na face da técnica. Então, em função disso, eu sempre defendi, muitas pessoas dizem, bem, eu defendo a sua tecnia, porque eu vou às reuniões, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, enfim, porque o discurso troca a sua tecnia. E eu sempre tive para mim, que eu também sempre defendi a sua tecnia. Desde o primeiro dia que eu pus o pernete numa sala de aula, com o objetivo de mostrar integridade, retidão, decência, e passar o meu conhecimento de nascência, de sua tecnia, eu estava muito defendendo a sua tecnia. Existem formas diferentes. Ninguém é obrigado a ser um militante político para defender a categoria ou as laças. E eu, no início da minha vida, não fui isso. Eu só fui perceber isso muito mais tarde. E não acho que eu não tenha sido um defensor das tecnias, porque eu não militava politicamente em falta da tecnia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque isso é importante. Porque muita gente se interligar para que não tenha domo para fazer isso ou para que não goste de se expor politicamente. Então, essas pessoas não são menos sotiquiças do que nós que estamos nos expor. E acham que existe um certo preconceito dentro da nossa categoria com relação a esses projetos. Então, eu estou aqui, repetindo, exatamente por causa disso. Eu acho que a gente tem que ter uma postura de retidão, decidir as coisas com serenidade, pensando sempre no coletivo no que é melhor para o nosso colega azotecnista. Muito obrigado, Matinaldo, pela oportunidade e eu espero retribuir nesses três anos aquilo que espero permitir. Bem, eu inicialmente quero agradecer ao Marino pela confiança também, ao depoimento do grupo, quero dizer que pode contar com a gente nas ações que teremos pela frente nesses três anos em prol da nossa querida azotecninha. Agradecer muito aos colegas que nos antecederam e a todos que de uma forma ou outra contribuem com a azotecninha nessa nossa luta pela classe. Agradecer muito especialmente aqui ao meu querido diretor, professor Mariano Tugilela, que muito nos ensinou a sermos um profissional ético e que isso acima de tudo devemos levar as nossas vidas, passando isso aos nossos colegas, aos nossos futuros colegas de profissão quando a gente consegue ir lá na universidade conversar ou mesmo no sessão. Então, agradecer com esse grupo e com outros colegas que virão a compor as comissões e as diretorias poder fazer aquilo que está nos planos e, Deus quiser, em 2020 a azotecninha possa estar muito acima do que a gente está hoje. Obrigado. Bem, primeiro gostaria de agradecer a Marinaldo e toda a equipe pela confiança que foi depositada em nosso nome e compor esse grupo tão seleto aqui da azotecninha e ratificar aqui meu compromisso com a profissão que desde o tempo de centro acadêmico também eu venho exercendo e nunca me fugir dos assuntos da azotecninha e dos enfrentamentos. E assim, eu vou continuar junto com esse grupo e com todos vocês. Agradecer a confiança em todos, a gente que passaram para a ABZ que contribuíam para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. E, Marinaldo, eu aproveito também para devolver a diretoria da ABZ a meu cargo, meu cargo não, meu provisório, de diretor estadual da ABZ na Paraníba para que você fique à vontade para nomear um outro profissional porque a gente já está aqui de conjunto, não estou trabalhando do mesmo sendo diretor ou não, então sempre vamos você ficar à vontade para escolher as melhores pessoas para compor esses diretores estaduais que serão muito importantes para a nossa gestão e para a nossa tecnia como tudo. Muito obrigada. Eu quero citar os membros do Conselho Fiscal de Tituário e Suplência para os seus assentos e para os seus respectivos lugares e a diretora executiva que possa estar aqui à mesa com continuidade aos nossos simbólicos e agradecimento aos dirigentes da gestão que se encerra hoje, a professora Seda, o Ezio, a Ana e o Manuel, nós gostaríamos de falar de simbólico, infelizmente a gente não conseguiu um papel muito bonitinho, mas a gente vai entregar essa palavra mesmo como muito simbólica, de conhecimento, ao esforço, ao trabalho, a dedicação de prova da Associação dos Leis do Tequimismo surgem os três anos, mas nós temos o compromisso de fazer uma plaquinha bonitinha, um certificado bonitinho para entregar aos membros da gestão que ora se encerra. Agora nós vamos ter a possibilidade possível com toda a possibilidade possível e vai me autorizar a utilizar um pouquinho do dinheiro da ABC para fazer essa plaquinha bonitinha para entregar efetivamente aos nossos ex-presidentes e diretores da Associação dos Leis do Tequimismo. Então nesse sentido, reconhecimento ao lento, a colaboração, a dedicação e o esforço da gestão que ora se encerra, eu quero convidar a professora Sérvia Regina Olímpio de Carreira para receber o seu certificado de conclusão de gestão e de agradecimento pela sua efetiva contribuição à nossa entidade. Muito obrigado. 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 Também convido o vice-presidente da Associação Brasileira do Tequimismo, a ex-volução da nota para atualmente receber o seu certificado em reconhecimento ao mérito dos relevantes serviços prestados à nossa entidade. Obrigado. Nós ainda aprendemos os ritos, já nos poucos a gente vai entrando nos eixos em relação aos ritos. Muito bem. O Maranhão não se encontra, por essas razões já consideradas, mas eu vou pedir o meu vice-presidente, o Sr. Castro, para receber o nome dele e fazer o encamamento e entrega a ele em Brasília e já que são da mesma cidade. E, por fim, a tesoureira da gestão do SINSEA, o Marcial de Amiel, para igualmente receber o seu certificado em reconhecimento do seu trabalho e do seu esforço e do seu dedicação. Queremos nós normatizar esse procedimento de ato, de posse, de transição de algumas cerimônias da ABZ. Primeiro, que isso adeta a normatizações. Segundo, que isso adeta aos simbolismos, como eu já disse. E nós vamos fazer isso nessa perspectiva. com as minhas primeiras palavras, eu quero, certamente, agradecer a gestão que ela se encerra e, certamente, foram grandes as contribuições da gestão que ela se encerra. Essa gestão que começa, ela, na verdade, é uma continuidade de esforço dos ex-presidentes e aqui eu tenho a honra de conviver com três presencialmente, né? o professor Benoni, o professor Walter Walter, a professora Célia, os outros dois não estão presentes aqui conosco hoje, mas, certamente, em seu momento, as condições que ora foram apresentadas ou que foram as circunstâncias da época, certamente, também contribuíram com a caminhada, com a construção da trajetória da Associação Brasileira de Subjetivistas, com a história da subtequimia brasileira e com o curso de pequinista brasileiro. Então, certamente, para mim, que ora assuma a presidência da Associação Brasileira de Subtequimista é motivo de muita felicidade, mas também é motivo de reconhecimento do esforço da dedicação dessas lideranças tão tradicionais, tão efetivas, tão militantes em prol dos interesses do coletivo da subtequimia. Eu não vou me enlumar nas minhas colocações, porque, certamente, os pessoal aí já tomaram bastante tempo, mas o fato é que estamos muito felizes ao assumir a Associação Brasileira de Subtequimistas, provavelmente, vamos cometer alguns equínicos, alguns erros, faz parte da nossa condição de ser humano. Na composição da nossa gestão, eu tenho alguns cabelinhos brancos, exatamente para que possa ser uma referência, um esterro, um balizador do amadurecimento dos nossos posicionamentos, mas a nossa vontade, a nossa expectativa e o nosso desejo é que a gente acerte bem mais do que a gente possa querer errar. Temos uma série de ações a serem empreendidas, muitas atividades a serem desenvolvidas, porém, evidentemente, não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Nós vamos caminhar palitinamente para que os nossos planos de ação, as nossas estratégias, possam ser colocadas em práticas, certamente, no primeiro momento, pela liderança da atual gestão da diretoria que ela assume, mas certamente contando com o apoio, com a contribuição, com a colaboração efetiva daqueles que são os zotequinistas, que vestem a camisa, que são mais os zotequinistas formados, mas os zotequinistas de camisa e que entendem que a Associação Brasileira de Zotequinistas é a entidade que efetivamente os representa, que pode, que tem um papel relevante que pode fazer mais pelo zotequinista e pela zotequia brasileira. Temos, certamente, muitos desafios a serem vencidos. Um deles, nós hoje tivemos a oportunidade de novamente refletir um pouco mais a situação da linha C da Lei 5.550, a própria questão da criação do nosso conselho, as questões de responsabilidade técnica e de concursos que têm a privação da possibilidade de participação do zotequinista. Portanto, cabe a nós, nova diretoria, fazer uma avaliação muito cautelosa em relação à assessoria jurídica, conforme prevê o nosso estatuto, mas que efetivamente nos dê sustentação para esse encaminhamento. Nós queremos ter uma nova forma de nos relacionar com as escolas dos zotequinistas e estabelecendo uma nova agenda de aproximação e de sensibilização dessas escolas em torno da Associação Brasileira de Zotequinistas. Nós desejamos estabelecer um novo plano de vídeos e conteúdos para a Associação Brasileira de Zotequinista de forma a fazer com que a MZ se apresente mais às instituições, aos zotequinistas, aos eventos e, da vez, vamos fazer com que os zotequinistas se aproximem um pouco mais da Associação Brasileira de Zotequinistas. Nós queremos normatizar procedimentos, existem algumas ações que precisam ser feitas e emanadas da revisão do Estatuto Feito em Santos e, efetivamente, a gente precisa cumprir o que foi estabelecido no Estatuto do ponto de vista legal de diplomatização a exemplo do estabelecimento de diplomatização para ajuste anual da unidade. Isso está como isso o Estatuto para que a direita executiva possa desenvolver. Nós estamos buscando uma série de parcerias da possibilidade de oferecer alternativas de produtos ou ampliar a exceção da Associação Brasileira de Zotequinistas, seja em função das legislações e projetos de lei que nos aflinde ou que nos atinge ou porque são de nossa interesse na construção desses projetos de lei com outras entidades parceiras, como, por exemplo, nós hoje já citamos o CFVIL, a Associação Nacional de Engenheiros de Pesca e assim sucessivamente. Também temos a parte da possibilidade, embora não seja especificamente em relação a de esforço ou técnico, seja uma outra atividade, nós estamos em uma conversa bastante adiantada com a empresa de inovação na perspectiva de construir parceria com a ABZ para disponibilizar novidades aos nossos sobrevivistas. Nós estamos empreendendo esforços junto a VATLADCMA e SENAR para que nós possamos construir uma rede de parceria, uma parceria com esta instituição consolidada para oferecer um plus na ideia de educação continuada para os sobrevivistas em mecanismos que nós ainda estamos avalrecendo. Nós desejamos fazer a olimpia do conhecimento em esoteria, nós precisamos implementar uma matriz de responsabilidades que foi constituída no Fórum de Brasília que muitas das ações já teve sobre isso como a própria revista de Brasileira de Esoteria, porém, muitas das outras ações ainda precisam ser interpretadas e esse é o nosso propósito. Eu não vou ficar aqui listando certamente todas as nossas ações pretendidas, mas sabemos dizer que nós estamos dispostos com muito esforço, com muito carinho, com muita dedicação, com muita responsabilidade fazer o melhor pela nossa entidade da Associação Brasileira de Esoteria e pela Associação Brasileira Brasileira. Estamos aqui à disposição para ouvir, para receber apoio e colaboração, para juntos sermos mais fortes, para juntos podermos fazer mais pela Esoteria. muito obrigado e considerando que eu preciso encerrar o fórum, eu quero então agradecer a presença de cada um de vocês que se deslocaram das suas perspectivas holísticas para que pudessem fazer presente o 4º ativar o Fórum Nacional de Entidades Esoterianistas. Certamente, não posso deixar de agradecer a PRAES e a equipe do Sindicato que, gentilmente, têm colaborado com a Associação Brasileira de Esoterianistas nos esforços preparatórios para a realização da realização do nosso encontro em Esteiro, que para nós é uma felicidade, é um prazer, uma alegria recordar a Esteiro para participar desse comitê e, fundamentalmente, realizar o nosso fórum. Sinta-se extremamente agradecido e conhecido pelo seu esforço e dedicação enquanto Presidente do Sindicato. Também quero agradecer a Adriana e a equipe dela que, gentilmente, sempre adentro à Associação Brasileira de Esoterianistas da organização do hotel, do transporte, até mesmo certificados dos palestrantes e qualquer outra coisa que a gente sempre demanda, ela sempre está à disposição para nos atender. É para nós um tipo de alegria fazer o encerramento desse fórum, agora como Presidente da Associação Brasileira de Esoterianistas. é para mim, de forma especial, uma satisfação muito grande poder desejar a vocês até o nosso próximo encontro, de forma especial, no Congresso Brasileiro de Esoterianismo e na reunião anual da Sociedade Brasileira de Esoterianistas e de 2018. E vamos agora, como diretora executiva, preparar uma série de atividades relativas à comemoração dos 30 anos da Associação Brasileira de Esoterianistas, a nossa recompensa, que vai ser trabalhada junto com a diretoria executiva. E para finalizar, efetivamente, conforme o professor Castro mencionou, que, aliás, eles nos encolam, nós estamos fazendo cinco reuniões virtuais e, caso da última vez, eu tenho um chão de janeiro e nem fico e eu preciso de isso. Mas eu quero voltá-los a ir à Casa do Esoterianista, não é isso que eu sou de Sérgio? Para que a gente possa celebrar um pouco mais essa nossa presença coletiva aqui na Expo Inter, no Parque de Exposições e para fechar o nosso foco. Às sete horas, então, às 18h, nós ficamos liberados, mas o convite permanece efetivo para que, às 19h, possamos nos reunir na Casa do Esoterianista para, novamente, nós podermos celebrar e congraçar o nosso pequeno. Hoje é motivo de festa, hoje é motivo de alegria. Tem uma foto oficial lá na frente, depois. Perfeito. E a Belize nos convida para uma foto oficial lá na frente. Muito obrigado a todos. Até. gravando, gravando, por favor, fala. Eu não vou repetir porque vai gravar. Não posso deixar de manifestar, atualmente, nosso agradecimento ao professor Maira Lito Pilela, uma ilusa figura que contribuiu com a história do nosso candidatura do país e que está aqui conosco prestigiando o nosso encontro e o nosso foco. Também não posso deixar de agradecer o presidente eleito do Conselho e o Pernal de 25ª que se faz presente e prestigiando o nosso foco. Nosso obrigado. Obrigado. Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera eu lembro que é das extensões Nas horas tristes, nos momentos de jazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera eu lembro que é das extensões Nas horas tristes, nos momentos de jazer Amigos para sempre Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera eu lembro que é das extensões Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser Amigos para sempre é o que nós iremos ser